Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da moto mecânica Bibica. Estamos mais com uma Yamaha Tracer, é a MT-09 Tracer da Yamaha, uma bela máquina. Essa moto aqui nosso cliente foi pra Brasília, e daí ele voltou de viagem, trocamos óleo, filtro, fizemos uma revisão completa e uma lavagem detalhada na moto. A gente terminou de fazer os serviços, agora a gente vai dar aquele confere, bacana, olhar aí os pontos da moto tudo. Bah pessoal, essa moto tava bem suja gente, parte de motor, parte dos coletores, meu Deus, tava sujo. A gente aplicou um selante sintético, vocês podem ver o brilho que tá aí na moto, algo fenomenal, polímos a bolha, faróis também. A gente conferiu o líquido do radiador, fluidos de freio dianteiro e traseiro, pastilhas, olhamos já os rolamentos, as folgas de pedal de câmbio, pedal de marcha, tudo dentro do conformes, esticamos a corrente, lubrificamos, muito desce. Uma baita de uma moto aí, o cliente colocou esses bancos mais conforto aí pra viajar, deu uma bolha alta, uma bela máquina pra curtir uma estrada, fazer aquela viagem com conforto, muito desce, eu acho muito legal essa Tracer da Yamaha. Hoje já tem um modelo novo que é a Tracer GT, já tem alguns vídeos aí no canal também de clientes nossos que tem a Tracer GT. E essa é a Tracer, a tradicional, a primeira que veio. É isso aí pessoal, tô tentando deixar o canal sempre atualizado, logo logo tão voltando com mais vídeos, deixa aqui aí o like, compartilha e se inscreve no canal. Aquele abraço!